E aí amor, essa é oficialmente a primeira vez que a gente tá viajando junto de avião, né? Toda vez que eu venho no aeroporto é pra te deixar pra tu ir embora Ou é pra eu ir embora, né? Quando a gente não morava junto É, eu tô chorando É, mó tristeza É, mó tristeza Pra que, moço? Nem tá tão frio assim Ah, porque eu sou estiloso, mano, eu sou bazar mesmo Tá difícil aí? É, é possível Cadê? Vamos ver aqui, São Paulo, vamos lá Ele tá fundo, velho, ele tá fundo de verdade, velho E olha só que maravilha, mano Ninguém do nosso lado, ninguém ali Se eu quiser sentar na janela, eu sento Né não? Tô parado aí Estou Sentir a puxada da torrinha Tem turquina, será? Tem isso Tem? Ah, é isso Olha o tamanho dela É, é isso É, é isso É, é Pô, a janelinha de lá Tá fechada, velho Sacanagem, tem que ter aberto de lá também Que eu dava um zoom Acho massa ver Tirando a roda do chão Tem que ter aberto de lá também 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 Não dá pra deixar de vir no banheiro, né? Coitadão, é massa demais. Deve ter uma florzinha, entendeu? É artificial. Caralho, mano. É, partiu. E já ia lavar a mão. Pra onde será que vai o micro, velho? Será que ele vai provar? Tu é, tu é. Aí fica difícil, né? Que louco, hein? Isso é novidade pra mim. Vá, tchau. 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 Agradecemos por voar conosco Por podermos trazê-los em segurança E é isso aí galera Chegamos aqui no hotel Filmar a Manu tirando maquiagem Que ela adora quando filma ela Você sabe que você é a atração principal do vídeo Eu sei Galera, aqui a gente pegou tipo um apartamentozinho Você vê que tem geladeirinha Tem pia pra lavar a louça Tem até fogão o bagulho Se quiser fazer um rango Vamos fazer um rango Vamos fazer um rango top Esse fogão aqui é chique Esse é aquele fogão que tem que ter Aquelas panelas especiais Será que tem panela aqui pra gente usar? Porque se não tiver a panela Não tem como fazer, né? Eu vou comprar a panela lá Pra poder usar no negócio, né? Espera aí que eu vou achar Ah, olha as panelas aqui, ó Ó, dá um link Panelinha bonita De tampa de vidro Ó só O fundo da panela tem que ser plano, véi Não pode ser curvo Senão não dá certo, né? Eu vou comprar sabe o que, amor? Ovo Ovo E pão Que de manhã De manhã eu quero comer um pãozinho com ovo, ó Ó, ovo, pão Presunto e queijo É, quando você não quiser comer com ovo e todinho Todinho Dá pra comprar também pipoca Fazer no micro-ondas se quiser Verdade Será que não tem uma pipoqueira aqui, não? Não, eu acho Aí é demais, né, véi? Aí tá querendo Ó, tem liquidificador aqui Dá pra fazer um suco de polpa Se você quiser O que mais que tem aqui? Tem Umas colher, né? Tem garfo, faca, tudo É, prato deve ter aqui em cima É, tem uns pratinhos aqui Tem uma misteira aqui Uma Soleixeira, né? Misteira, as ideias Tá falando o quê? O que mais? Amor Tem macarrão Tá aberto já, né? Tipo, alguém fez um pouco Deixou pra nós Caraca, mano Qualidade E aqui em cima Mentira Que que é isso, mano? Que porra é isso, véi? Pepino japonês, ó O cabelinho vai gostar disso daqui Eu vou deixar o fogo agarrar pra ele Tem que comprar um pepinão Tá aberto Pepino japonês? Deixa eu ver Tem mais um negócio aqui, ó Vai lá do 12 de nove Na Iróquia vai ser Ó Isso aqui dá pra usar, ó Cebola dá Cebola Dá pra nós fazer um hamburgão, hein? Bora fazer um hamburgão hoje? Vale E aí, tá vencido? Eu não consigo achar não, véi Mas ó, foi embalado Tipo, dia 12 de nove Um mês Quase um mês atrás, né? Caralho, véi É, esse aqui vai deixar pro cabelinho mesmo Quando ele chegar Eu vou dar de presente pra ele Pois é, galera O cabelinho vai Vai vir, né? Vai Vocês não devem saber quem que é cabelinho Cabelinho é um Um dos caras que Que trampam pro Brasil RP Ele é um modder, né? E Ele já jogou pra caramba comigo aí Quem acompanhou o canal de jogo Já viu o vídeo com ele Engraçado pra caramba aí E ele vai colar na BGS também, né? Só que ele vai chegar Dia 10, né? É, dia 10 Dia 10, é A gente chegou Dia 5, mano Hoje é dia 5, né? Na verdade já virou dia 6, né? Já passou da meia-noite Enfim Bom, tá Aqui tem a cama e tal Você tem um guarda-roupazinho aqui, ó Bem completinho Tem nada dentro Que nós não tiramos as roupas da mala ainda Mas vou tirar depois A gente vai ficar uma semana inteira aqui Então Vai praticamente morar nesse lugar TVzinha, né, mano? Banda Já liguei o PC aqui Já coloquei música pra tocar Trouxe meu microfone Trouxe meu fone Eu vou gravar vídeo aqui Porque eu fiz um planejamento, cara De adiantar 18 vídeos Pro canal de jogo E eu consegui adiantar, mano 13 Pois é, faltou 5 Esses 5 vídeos eu vou gravar aqui No notebook Ou No celular Sei lá, jogando jogo mobile Que seja Só pra dar uma complementada, tá ligado? Pra não ficar Faltando vídeo aí Pra galera do canal de jogo Canal de vlog Eu trouxe os vídeos aqui Inclusive tá até baixando Na verdade eu não trouxe, né? O Pay no Drive, mano Tá baixando Ainda bem que a internet é boa Vai demorar É, não é tão boa assim Vai demorar 2 horas Pra baixar aqui Ó 2 vlogs pra viagem Então além desse vlog aqui Que vocês tão vendo Eu vou editar 2 vlogs aqui na viagem No notebookzinho mesmo Que, mano Não pode parar a produção não, tá ligado? Bagulho é louco Tá, e aqui faltou mostrar só o banheiro, né? Ó o banheirinho aqui, ó Banheirinho bem bonitinho também Pô, já abri a porta Já liga o exaustor Chuveiro Com box Que tem Papel higiênico, né, mano? Espelhão Da hora, fi Eu gostei desse hotel aqui Ele não é caro, tá ligado? Tipo, ele foi bem barato A diária saiu quanto, amor? Saiu tipo uns 100 conto por dia, né? Não É, 130 É, 130 Saiu por volta dos 100 e pouco, né? Tipo, em comparação com os outros hotéis Os outros hotéis estavam 200, 150, 130, né? Os hotéis que eu falo próximo da BGS Tinha uns hotel mais fubá também, né? Só que aí, tipo Não tinha ar-condicionado, né? A gente queria ar-condicionado Tá ligado? Às vezes não tinha uma televisão grande A gente queria também uma televisão grande Porque a gente gosta de ver o filminho de noite, entendeu? O negócio tem que ser prime, mano Tem que ser um negócio Tá ligado, né? Aí, ó Fizemos um hambúrguer aqui, né, amor? Uhum Ficou bom, né? Tudo Pai é brabo, né? Tô Até parece Mano, que lombra Compramos um hambúrguer com uma batata aqui, né? E veio mais dois hambúrgueres gris Será que nós vamos dar conta de comer? Isso aí Isso aí é louco, filho? É Mas até que ele é menor do que eu esperava, né? Eu achava ele maior Eu achava que ele era maior E ele veio menor Então, pode ser que talvez É bom Hum, eu acho que esse aqui que é o bônus Aquele ali que é o que a gente pediu, sabia? É? É, porque ele não era assim Ah, o meu não Não, pior que é Eu não sei Eu não tô sabendo de nada Vamos comer que eu tô com fome, né? Cadê o ketchup? Por que eu tô babando, velho? Meu Deus Top É isso aí, ó Vamos meter bronca Bota um sal nessa batata aí É, galera Dia seguinte Não podemos fugir das responsabilidades Já tô aqui com o setup montado Editando o vídeo pro Drive Crew, né? O vídeo de Goiânia, olha lá Aqui o setup é dois monitor Aqui é a track Ali é o vídeo O áudio tá saindo na TV, ó Mano, ficou top o negócio aqui Enquanto isso a manuzinha me xinga Fica pistola comigo Porque ela tá morrendo de fome Querendo almoçar E, mano, olha o horário 11h54 Eu falei pra ela que O importante não é almoçar não O importante é sair o vídeo no Drive Crew Ela tá pistola Olha a cara dela Tá falando isso Tá falando isso pra me ganhar hater Não, é Mas você tá certa Não, você tá certa Você tá certa Se eu falar que eu tô certa Ela fica pistola comigo o dia inteiro Porque eu tô contratada certa Você tá certa, amor Eu não tô te apresentando Você tá com fome Então para de mentir Um bicho quando tá com fome Faz loucuras Linda Você tá linda Você tá linda com essa camisa aqui Não, você tá falando Pra me ter Aí sabe o que vai acontecer Porque você falou isso Vai lá no meu canal Ufa, você tá finta Até parece, moço Você só tá com fome Você só tá com fome Isso é normal, pô Isso é normal Você tá com fome Você quer comer Eu também tô com fome Só que Tem que alimentar os inscritos primeiro Com o vídeo Porque aqui, ó Tipo assim, beleza Esse vídeo vai ter que sair hoje Eu tô gravando esse vídeo na quinta Esse vídeo vai ter que sair hoje Às 17 horas 19 horas, né 7 horas da noite Se eu sair pra BGS agora A gente sair pra rua A gente não volta antes das 17, tá ligado Antes das 19 Caraca, bugado Então tem que Já sair com o vídeo pronto Já pra ficar de boa o dia inteiro E aí eu só Tipo Me preocupo com mais vídeo Amanhã Ou hoje à noite, tá ligado Quando chegar No caso, os vídeos de amanhã Então os vídeos de hoje Eu já tenho que deixar pronto Uma vez que quando eu chego Quando eu chegar hoje também Eu já deixo os vídeos de noite Do outro dia já pronto também Pra não ter que ficar Perdendo tempo de manhã Hoje É só hoje, amor Que você vai ficar passando Um pouco de fome aí, tá Pois é, né Bonito, né A fachada do hotel aqui Brincadeira Mas tamo no shopping Vamos almoçar agora, né Bater um ramo A gente só pensa em comida, né Acabamos de sair do take Comendo um hambúrido Agora a gente vai comer de novo Pois é Porque é assim A vida é comer, né Uma das maiores diversões da vida É comer Ainda mais depois que você cresce Depois que você Vira Jovem adulto, né Ou adulto, sei lá O que a gente é Já vem adulto Acho que adulto Depois que eu tô escrito A graça da vida Se torna comer, velho Basicamente Você fica feliz Só de comer E é isso aí Ó Já tô vendo um M ali, ó Você vai comer Muito Vontade é grande, né Vontade é grande, mas Não dá pra Ficar exagerando assim, né Mas aí Mas aí, o que você quer comer hoje Pra fazer o Itaça Acho que é pra lá Que tipo de comida Ó, tem churrasco ali, ó Acho que ele tá preencheu ali, ó Ó, tem esse tal desse mania de churrasco aí, ó Cipá Dá pra gente dar uma olhada, né Mas vamos ver Também tem muita coisa aqui nesse shopping, velho O shopzinho é grande O Shopping Center Norte Perto da BGS Dá uma olhada aí E vamos ver o que nós vamos escolher pra comer Eu mostro pra vocês o que a gente tá comendo Não Aí, ó Sente o drama da costelinha, ó Tá gostoso? Eu não provei ainda não, velho Tô morrendo de fome Não vou comer agora, velho Não vou nem filmar mais nada, não Escolhemos comer no madeiro aqui mesmo Que comidinha Tá com a cara boa, velho Tá top, né? Então fechou Se tu falou que tá top, então tá top ainda Pô, mas o teu filho mesmo na BGS É esses PC, mano É muito viajado, velho Olha isso aqui Eu olhei a primeira vez Achei que tinha um peixe lá dentro Aí a Manu, não, olha Olha, eu falei Ah, porra, parecia um peixe beta, caralho Pois é Olha isso aqui, que doido, velho Oh, virou moda agora Botar as placas de vídeo tudo Pendurada Igual varal de roupa, caralho Vou comprar esses cabins também Pra botar minha placa de vídeo Vou botar lá fora do PC, pô Já que é moda, pô Caralho, que top esse aqui do God of War, hein Ó Olha que legal Uau Chique também, hein Não, tem uns que é uns Transformers, né, velho Olha esse aqui Esparrado, velho Aí, ó Isso que é massa, velho Waterculler custom Cara, isso aí de algum jogo, velho Não lembro Do Horizon Zero Dawn Olha só aquele ali, velho Pô, o God of War tá com o PC cabuloso, né E aí, irmão Isso é chique, hein, velho Olha lá, gente A Guetta tá indo na cabine Vamos ver se ele vai ganhar algum prêmio LOL Foi rápido Eu sou da Twitch Eu sou, por Deus, de novo Mas é fácil, então, fala aí pra gente Tá na foto Tem até no seu cabelo aqui, ó E aí, também, com a série de estúdios E aí? Pegou o quê? Ah, pô Ah, dá 10% os dois aí, ó Tá bom, né Já é alguma coisa Podia vir um PS5, velho Que eles falaram aí Eu fiquei, eu fiquei esperançoso, velho Não, eu peguei dois tapéis Eu deveria ter visto os dois que eu peguei Não, mas aí é sacanagem E o bicho fica tremer, né, ó Tá com parque, só Como podem ver, estamos tomando um drink de respeito aqui Desrespeito E o nosso burger tá ficando pronto ali, ó Pois é, né, mano Comendo hambúrguer de novo, né Todo dia, velho E nós vamos ficar gordão Já tô Já tá? A pancinha, parece de grande Mas é de gordura Não, eu não vou levantar Levanta aí, pô Tô brincando, parece, né, velho Não pedi pra tudo a jantar, velho Vai levantar mesmo Mas se eu levantasse, ia virar conteúdo E aí, é bom? Seja sincera É bom? Faz ou menos Ai, velho Como as aparentes de engano, né, velho Mas bora comer É isso aí É, mão passada, é o ponto, hein Parece que só uma sua carne tacou, velho Tome Fast food É, velho E nós vamos ter que andar isso aqui, ó Na chuva Olha a folga da pessoa Ela vem pra BGS Essa aqui é ficar sentada E eu tenho que ficar em pé E o cabelinho Também já ocupou a cadeira aqui E eu fico em pé, né, mano Fazer o quê? Tem outras cadeiras ali, né Mas daqui a pouco eu vou sentar lá E ficar de boa Por enquanto eu tô tranquilo aqui, velho Tá filmando aí, é? Tá fazendo vídeo aí, é? Storm Tá fazendo vlog aí, é? Não, é Storm Já tem o rique Se liga, a gente veio aqui no BK Que tá temático do Bob Esponja Os caras levaram tão a sério Que tá caindo água do teto, mano Olha lá É sério, velho Tá caindo água do teto do bagulho, velho A porta tá enrungada isso aqui, velho Aí, ó Que divertido, cara Batatinha do Bob Esponja Batatinha com molho rosa E agora bora comer, né Esse trem Ver se é bom mesmo O que que tu achou da batata? O molho é bom? Deixa eu provar esse trem aqui, velho Não sei se é bom Não, velho É estranho Tem um gosto razoável, velho Um gosto bacana até Nossa estreia O que isso tá gostando do cabelinho nessa gravação, cara Ele não gosta Tá vendo o cabelinho? Ele não quis dar nenhum brinquedinho do... E porra de brinquedinho, caralho Um brinquedinho de 17 reais Não era nada, era R$12,00. R$17,00. Era nada. Tu tá velho já, não sei. Eu não sei que fiquei R$17,00. Tu é velho já, mano. Não, eu vou responder, cara. O cara já tem mais de 20 anos já. Sim, velho. Velho da porra. E aí, ó, tá preparada pra ir no... Não dá nem pra dar zoom esse celular fuleiro. Parque do terror. Dar zoom na edição, velho. Será que vai dar medo mesmo lá dentro? Não. Falta que lá dentro não pode filmar, né, velho? É. O cabelinho vai tá correndo nos seus braços te abraçando. E eu zumbi, vim lá no DVD. Em alguns lugares pode filmar lá dentro, velho. Só em alguns lugares. Mas eu acho que onde acontece a coisa, pelo menos, não pode. Engraçou toda vez de falar. E aí, tio? Você pode ir lá. Vai lá no canal. Vai lá no canal dela. Vai lá no canal dela que vocês vão ver. Ela vai falar. E é isso, gente? Vai lá no meu canal. Aí ela vai falar três palavras. E é isso? Vai lá no meu canal que é o melhor que você quer. É verdade. E aí, como você está se sentindo? Está lindo. No parque do terror. E você, Gabriel? Está se sentindo medo? Medo. Galera, a gente tá aqui no primeiro dia ainda. Tá muito tenebroso. A gente não tá conseguindo quase respirar. Que mentira. A gente tá com muito medo. E não tão conseguindo. Por que você tá interrompendo o meu vlog com o seu vlog, hein? Eu vou lá. Eu vou te falar. Por que que você tá... Você tem que parar com isso, sabe? Eu parei, vai. Esse é o meu vlog, pô. Olha aí, galera. Essa daqui é a Isabela. Daquele filme lá. De terror. E aí? Tu vai se debater na cama do exorcista lá, amor? A gente vai deitar lá depois. Eu quero deitar lá. Caralho, ela pediu pro cabelinho tirar a foto. Não pediu pra mim, velho. Não, demorou. Demorou. É isso aí, pô. Que que é isso, amor? Tu vai pedir em casamento o bicho, é? Tu vai pedir o bicho em casamento, caralho. Eu sei que a viagem foi cansativa, amor. Pode deitar. Pode deitar. Olha o pitbull aí, moleque. Olha o cabelinho aí. Olha o brother aí. Chama! Sabe aí pra Brasília, hein, caralho. Checa junto, hein, caralho. Checa na noite. Seu carro não tem três cintos aqui, mano. Calma aí, pô. Tá chegando. Tá embaixo do banco. Olha o seu burro. Vai, vai, vai. Tá doendo. Ele vai ser isso que eu mostrei. Se bater, ele morra. Tão batendo em mim aqui. E você quer que eu fosse que? Bate. Não, não, não. Tu tá achando que o direito da mulher funciona com o homem? Filha da puta. Tu tá achando que a Maria da Pena funciona com o homem? É o João da Pena? Não pode. A Carol é massa, velho. É o seguinte, mano. Chegamos no Mac aqui. Tamo tudo louco. E olha só que merda. Os equipamentos tá tudo em manutenção, velho. Como é que... Fudeu agora, velho. O cabelinho quer minha garrafa e eu sofri. Nós vamos ter que pedir pra atendente. Vamos lá. Cenas inéditas. Cabelinho amarrando o cadastro do pitbull. Ai, que tão piada. Não, velho. Filma aí que eu vou amarrar. Vai tomar no cu. Sai, sai. Sai, desgraça. Deixa eu amarrar o cadastro do pitbull. Porque eu sei amarrar o cadastro do pitbull. Pera aí, mano. Vem aqui, porra. Pera aí, pera aí. Pera aí. Eu tô segurando o pitbull, velho. Primeiro você cruza. Vocês vão ser expulsos daqui. Vocês vão ser expulsos. Olha o pitbull e o gueto. E você pegou uma goida. Vai embora, velho. Vai tomar no seu cu, velho. Vai tomar no seu cu, velho. Vai tomar no seu cu, velho. Ciumindo como é que é essa merda, velho. Ô, velho. O gueto não dá, velho. Ele leva a gente pros lugares e fica bêbado. Mano, o Big Mac tá... O quarteirão tá muito gostoso. Mas o cabelinho não quer comer o Big Mac dele. Eu não quero parar de pedir. Sai, filha da puta. Deixa o meu Big Mac e meu quarteirão aí. Ô, desgraçado. Você quer que eu pegue ketchup pra você? Não quero porra nenhuma. Eu quero seu leite. Não, não, não. Não, não. Pera aí. Eu vou parar de filmar que eu vou ter que comer o hambúrguer. Vou ter muitas pessoas.